Caralho, DJ Pufinho Ela só tem 15 anos Não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo Então chupa, então chupa Já que você tá com medo Então chupa, então chupa Não para que eu já vou gozar Chupa que tá bom demais Viu pra essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Viu pra essa porra, vai, vai Viu pra essa porra, vai Viu pra essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Viu pra essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Viu pra essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Caralho, DJ Pufinho Caralho, DJ Pufinho Volta a porra Volta a porra Ela só tem 15 anos Não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo Então chupa, então chupa Então chupa, então chupa Então chupa, então chupa Já que você tá com medo Então chupa, então chupa Não para que eu já vou gozar Chupa que tá bom demais Viu pra essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Viu pra essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Viu pra essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Viu pra essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Viu pra essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Caralho, DJ Pufinho Caralho, DJ Pufinho Volta a porra Volta a porra Obrigado!